Então, pessoal, vamos ao nosso próximo vídeo, que é efetuar o conto da reflectância. Então, o que seria esse conto, esse próximo passo, nosso próximo passo? É a razão entre a densidade de fluxo de radiação solar refletida e a densidade da radiação solar incidente. Então, como eu falei para vocês, o satélite capta a informação e através da reflectância dos alvos, ou seja, do que aqueles alvos vão refletir, é que a gente consegue identificar, por essa resposta espectral de cada faixa, de cada alvo que reflete, é que a gente consegue identificar e trabalhar com o sensoramento remoto. Então, nada mais é do que a radiação solar. Ela vai incidir sobre um alvo e esse alvo, como eu falei para vocês, parte dessa radiação vai ser absorvida, parte refletida e parte transmitida. Então, a reflectância é a razão entre a densidade dessa radiação que incide no alvo e a radiação que é refletida e chega novamente ao nosso sensor. Então, uma informação importante que eu esqueci de falar para vocês lá no início, é que existem quatro tipos de resoluções em cada sensor. A resolução radiométrica, que é aquela que eu falei para vocês sobre o número de bits da imagem, tem a radiação, a resolução, perdão, temporal, temporal, que é de quanto tempo o satélite ele leva para chegar naquele ponto novamente, então ele passou em cabaceiras, imagiou cabaceiras. E durante quanto tempo ele vai voltar para aquele ponto novamente. Então, no caso do Landsat, são 16 dias. Nós temos a resolução espectral, que é o número de faixa e de bandas que o satélite tem, no caso do Landsat 5 são 7, no caso do Landsat 8 são 12, o Landsat 7 são 8. Então, cada satélite vai ter as suas faixas espectral, nós temos a resolução espectral, a radiométrica, que é o número de bits, a temporal, que é o quanto tempo o sensor volta naquele ponto para imaginar, passa novamente naquele ponto, e a espacial, que diz respeito justamente a que tamanho vai estar cada objeto. Então, a espacial é exatamente quanto você consegue identificar aquele objeto na imagem. Então, se for uma resolução, por exemplo, como a do Landsat de 30 metros, a gente não vai conseguir identificar algo que seja menor que esses 30 metros. Ele só vai 30 metros quadrados. 30 metros, então vai 900 metros quadrados, né? Então, que é 30 por 30, a resolução do Landsat. Então, a resolução espacial diz respeito ao tamanho do objeto na imagem. Então, repito, quanto a resolução espacial for melhor, ela vai estar, isso quer dizer que a gente tiver uma resolução espacial melhor, ela vai estar aí pegando mais detalhes do terreno, daquela área. Certo? Então, tem satélites que tem resolução de 1 quilômetro, como é o caso do NOA. Então, se a gente já não tem muito detalhe no Landsat, que é 30 metros, imagina no NOA, que é 1 quilômetro. Mas também tem satélites aí de 1 metro, de 1 metro. Então, isso aí são os 4 tipos de resoluções, que é interessante a gente saber. Então, no outro vídeo eu falei muito da resolução radiométrica. Eu falei, sempre falava, resolução radiométrica na imagem, na imagem. Mas, na verdade, as resoluções, elas são parte do sensor. Então, a imagem, ela só vem com essa característica, porque o sensor, ele tem esse tipo de resolução. Então, vamos lá ao cálculo. Eu abri o mesmo projeto, o mesmo projeto que a gente salvou no outro vídeo. E aí, aqui eu já tenho a radiância feita, a calibração radiométrica feita. E aí, desculpa, o nosso próximo passo é fazer a reflectância. Mesmo, mesmo interface do programa. Então, é na mesma função. Espacial análise, choose, map e álgebra, acho e calculeito. Então, a fórmula da reflectância é essa daqui. A reflectância, ela já é uma forma mais elaborada. Ela já vai dar um pouquinho mais de trabalho e a gente vai precisar de saber de um pouco mais de informações. Então, a radiância de cada banda, ela vai ser igual ao valor de π vezes a nossa radiância, que foi o que a gente fez no passo anterior, dividido pela constante solar, que é o valor de K, vezes o cosseno do ângulo zenital, vezes o inverso do quadrado da distância Terra-Sol. Ok? Então, eu vou explicar para vocês o que é cada coisinha dessa. Vamos lá. Eu preciso, assim como eu precisei dessa tabelinha, para fazer a radiância, eu também vou precisar para a reflectância. Para saber exatamente aqui, ó, a constante solar de cada banda. Então, eu vou precisar novamente da constante solar da banda 4 e da banda 3. Além disso, eu tenho uma tabela em Excel, uma planilha em Excel, e essa planilha vai me dar informações como o inverso do quadrado da distância Terra-Sol, que é chamado de dr, e o cosseno do ângulo zenital. Para a gente saber dessas informações, a gente precisa, mais uma vez, da data da imagem. A minha imagem era do dia 29 do 7 de 2005. Então, eu já até coloquei aqui a data. Mas se ela fosse... e aí a gente precisa do dia Juliana. Com a data, a gente consegue o dia Juliana, que está nessa segunda aba aqui da planilha. O dia Juliana nada mais é do que o dia do ano em que o satélite, ele, captou essa imagem. Então, por exemplo, a minha imagem é do ano de 2005, e o ano ele tem 365 dias. Então, foi no dia 210 desse ano que o satélite, ele captou a minha imagem do dia 29 do 7 de 2005. Ok? Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, dia 30, meu dia Juliana, ele vai mudar. Se eu colocar dia 30 e mudar aqui o mês, for para o mês 11, então meu dia Juliana, ele vai mudar. Certo? Então, é dia 29, a minha imagem, dia 29 do 7. Ok? Então, eu tenho um dia Juliana de 210. Copio esse dia Juliana que está aqui, copiou, levo para a minha aba anterior da planilha. E aí eu coloco ele justamente aqui, substituo o que tem por ele. No meu caso, já estava 210, eu deixo. Para saber o cosseno do ângulo zenital, certo? A gente tem o cosseno do ângulo de 90 graus menos a elevação do Sol vezes o valor de π dividido por 180. Então, são algumas formulazinhas, alguns calculazinhos bem complicados, mas que a gente já pode pegar tudo pronto e o programa faz tudo para a gente, né, automático. Mas a gente precisa saber o que é que está fazendo, a gente precisa saber o que é cada coisa. E o dr, como eu já falei, é o inverso do quadrado da distância Terra-Sol. Então, eu pego a distância Terra-Sol e tiro o inverso do quadrado dessa distância, né. Então, a gente obtém isso aqui. Para eu conseguir o cosseno de Z, eu preciso do meu ângulo de elevação solar. Então, a fórmula aqui do cosseno de Z, eu tenho essa célula B9, que é a elevação do ângulo solar. Para conseguir, eu vou lá no meu metadados e vai ter uma coisinha chamada de... Vai ter uma informaçãozinha chamada de Sun Elevation. Então, é exatamente aqui, ó. Eu pego essa informação, copio do meu metadados e levo para a minha planilha. Chegou aqui, eu faço a substituição. É importante lembrar que o Excel, o meu Excel, ele está configurado para aceitar ponto. Como os programas que eu trabalho, né, o arquivo de Z, o Erdas, eles não aceitam vírgula. Então, eu configurei o meu Excel para ponto. Mas, se o Excel de vocês, ele estiver configurado para vírgula, a gente tem que vir aqui e trocar de vírgula para ponto. Aliás, de ponto para vírgula, né, se o Excel, ele estiver configurado para vírgula. Mas, o mais interessante é que o Excel esteja configurado para ponto. Porque o programa, ele não aceita vírgula. Então, se no metadados eu já tenho as informações com ponto e o meu programa, ele não aceita vírgula. Então, o mais viável é configurar o Excel para ponto. Então, adicionei aqui a minha informação da elevação solar, então, eu tenho automaticamente o meu cosseno de Z. Já pronto. E aí, eu vou precisar dessas três informações. Cosseno de Z, distância, invés do quadrado da distância e elevação solar. E, aliás, perdão, a constante solar, que não está aqui, mas está na outra tabelinha, na outra, na tabelinha ordem. Ok? Então, recapitulando. Para conseguir o cosseno de Z, a gente precisa dar do ângulo de elevação solar, que está onde? No metadados. Ok? Peguei essa informação, trouxe para a planilha, coloquei aqui. Ele vai me dar o meu cosseno de Z. Para saber o inverso do quadrado da distância, eu preciso de saber o meu dia juliano. Então, eu vou lá na aba seguinte da planilha, coloco o dia e o mês da minha imagem, obtenho o dia juliano, volto novamente e substituo ele aqui. Ok? Então, essas são informações importantes e qualquer erro nessas informações, a gente vai ter um erro no nosso tratamento de imagens. E isso vai gerar, lá na frente, falsos resultados. Ou a imagem vai dar problema, quando você estiver gerando, vai ficar, tem alguns casos que ela fica toda branca, tem alguns casos que ela fica toda preta e não nos dá informação nenhuma, os valores ficam todos negativos. Ou ela vai gerar, vai conseguir, você vai conseguir terminar o passo a passo, mas vai dar erro lá na frente, na sua resposta espectral, por exemplo, na sua resposta do índice de vegetação. Feito isso, tendo essas informações prontas, a gente vai direto para a fórmula, né? E, para que possamos... Seguir. Então, o que é que eu preciso? Valor de π. Então, o valor de π, eu já sei que é... Então, eu abro o parênteses, sei que o valor de π é 3,14. π vezes a minha radiância, vamos começar novamente pela banda 3. Então, a radiância da banda 3, fecho o parênteses, divido... Abro o parênteses novamente pela constante solar, que está aqui na minha tabelinha, exatamente essa informação aqui, da banda 3. Então, eu tenho 15, 36, vezes... Aí, na minha planilha, eu tenho o cosseno do ângulo zenital, que é 0,75, então eu tenho aqui 0,75, vezes o meu dr, que é o inverso do quadrado da distância, terra-sol. Então, 0,97, fechou o parênteses, vou lá destinar a minha pasta, vou salvar como Reflect, B4. Aliás, desculpa, perdão... Essa é da banda 3, então... Reflect... P3. Feito isso, a gente pode dar o ok. E aguardar que o programa ele faça... Execute a expressão, a forma. Deu certo? Então, eu volto lá e vejo aqui a minha Reflectância da Banda 3, ela já está aqui. Então, para a Banda 4, é o mesmo procedimento, mudando apenas... Mudando apenas aqui a Banda, certo? Eu vou utilizar a radiança da Banda 4, e essa informação aqui da constante solar, que eu vou utilizar também referente à Banda 4. Valor de π, lembrando o parêntese... Valor de π, lembrando o parêntese... A nossa Radiância da Banda 4, que é o que a gente vai fazer agora... Dividido... Dividido... Fecha parêntese... Dividido... ... Pela constante solar, que está aqui, ó... Da banda 4, que é 10, 3, 1, não sei se ele abriu o parênteses aqui, mas tem que abrir, vezes 0,75, que é o cosseno, vezes 0,97, que é o inverso do quadrado da distância terra-sol. Ok, feito isso, salva, reflete, B4 e ok. É só aguardar o programa. É só aguardar o programa. Ok, que deu certo, depois que terminar é só ver se deu certo aqui. Aqui, nós temos a radiância, a reflectância, perdão, da banda 4. E aí, depois da reflectância, o nosso próximo passo é aplicar o índice de vegetação. Que eu vou fazer no próximo vídeo pra vocês, certo? Então, não esquece de salvar sempre o projeto. E aí, pra o índice de vegetação, a gente vai trabalhar principalmente, vai trabalhar somente com as reflectâncias. O passo anterior a gente já não trabalha mais, então é só descartar, remover. Eu sempre costumo remover pra não ficar muito pesado o programa. Ok, então, pessoal, é isso. Terminamos mais um passo. E o próximo é a aplicação dos índices de vegetação, ok? E o próximo é a aplicação dos índices. Legenda por Sônia Ruberti